O canal no YouTube Ei Nerd de 10 milhões de inscritos é hackeado. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber mais sobre o canal hackeado Ei Nerd, do Peter Jordan. Fala seus virgens! Tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Hallelujah! Seguinte, mano, vai deixando o seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Vintão! Tá aqui, ó! E já se inscreve aqui no canal, porque é de graça e não custa nada. Então, bora pro vídeo! O canal Ei Nerd do YouTuber, Peter Jordan, que possui mais de 10 milhões de inscritos, foi hackeado neste domingo, dia 13, às 1h09 da tarde. Jordan comunicou o acontecimento lá no Twitter. Ele falou o seguinte... O canal Ei Nerd foi hackeado, arroba YouTube Brasil. Por favor, ajudem! O time do YouTube já tomou ciência do acontecimento. Em resposta ao Twitter, eles disseram o seguinte... Abre aspas... Olá, Peter! Lamentamos que esteja passando por isso. Pedimos que nos siga aqui no Twitter e nos avise quando o tiver feito. Para que possamos continuar essa conversa a DM. Ficaremos aguardando. Fecha aspas... Os hackers, nesse momento, usam o canal dele para transmitir uma live com uma certa divulgação de um golpe envolvendo criptomoedas. Na live, os hackers divulgam endereços da criptomoeda XRP. Informa que o valor que você enviar, eles vão te devolver em dobro. Esse é um golpe muito comum, tanto no mercado nacional, como no mercado internacional. Diversos YouTubers já foram hackeados com esse intuito. No entanto, o canal E-Nerd foi o maior até o momento. Lá no dia 1º de dezembro, o canal do YouTube do Zangado passou pelo mesmo problema. E ele só conseguiu recuperar o seu canal 7 dias depois. Exatamente isso. Mas o que pode ter acontecido? Um caso parecido que aconteceu lá em janeiro deste ano foi com o YouTube Marlon X Game. Ele teve o seu canal com mais de 500 mil inscritos hackeado. E os hackers também usaram a conta para divulgar a criptomoeda. Na época, o Marlon contou a um portal de bitcoins que uma empresa ficou interessada em anunciar o seu canal. Um representante teria pedido a ele que baixasse um arquivo para copiar um código de referência e testar um software. O programa, contudo, que se chamava CryptMix e dizia ser um minerador de criptomoedas. Que na verdade era um vírus, Trojan. Após a ação, o hack teve acesso ao canal dele e desvinculou a conta do Google. Enfim, galera, o que você achou desse vídeo? Comenta aí, quero ver o seu comentário. Ainda vou deixar um leito do coração junto com um salve para você. E me mandem sugestões de vídeo lá no meu direct no meu Instagram. Aproveita e me segue lá que eu não vou te seguir de volta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. E aí